Música Eu sou o psicólogo Fernando Albolêncio, mas atualmente o doente é bom, dá certo. E desenvolvendo esse trabalho de divulgação da doutrina, os seminários aí pelo Brasil e em várias situações. E agora também, para o próximo mês aí, vai ser o lançamento do meu primeiro livro. É importante que eu compartilhe isso com vocês, porque foi uma luta muito grande escrever. Hoje então, me vejo no que vejo. Essa frase é uma frase que eu vi pichada num ponto de ônibus, perto do metrô Sumaré, em São Paulo, quando eu fazia um curso lá. E foi impactante para mim. Tamanha sabedoria pichada num ponto de ônibus. E daí eu fiquei tentando pensar aspectos em que isso poderia ser retirado, aplicando a lógica de projeção freudiana nesse conceito, para tentar trazer essa imagem, para tentar trazer essa reflexão de que aquilo que eu observo, aquilo que eu sou capaz de enxergar, obrigatoriamente tem que existir em mim. Se não existe em mim como algo mal resolvido, existe em mim como um desejo, ou existe em mim como algo que foi superado. E todos nós temos pleno conhecimento daquilo que superamos. As vitórias que você teve na sua vida, você não se esquece. Algumas derrotas, você pode até reprimir, fingir que não aconteceram. Mas as verdadeiras lutas, dessas você não esquece. Então, quando nós olhamos para alguma coisa, será que estamos enxergando com clareza a nós mesmos naquilo? Será que quando eu enxergo como essa maçã, que nessa projeção do espelho está inteira, mas ela em si já está mordida, será que eu também não faço esse deslocamento? Será que quando eu olho no espelho eu não me enxergo numa perfeição? E, na verdade, eu já estou todo surrado, cheio de cicatrizes ou imperfeições naturais da própria maturidade. E quando eu olho para o outro, o que é que eu estou enxergando? Eu só consigo enxergar os defeitos? Todo mundo só tem defeito? Mas olha o cabelo daquele, olha o peso daquele, olha o carro que ele dirige, olha o que ele faz com a esposa. Eu estou se aplicando muito o conceito do cisco e da trave. E que eu não sou capaz de enxergar em mim aquilo que eu enxergo com clareza no outro. E mais difícil ainda, como estamos inseridos em um universo onde nos comunicamos uns com os outros, muitas pessoas nos observam, como foi colocado no estudo hoje. E eu estou aberto para ouvir esse feedback? Quando alguém fala que eu estou sendo muito agressivo com o meu filho, eu dou razão a isso? Ou eu respondo, o filho é meu, eu cuido como eu quero? Quando alguém me direciona, talvez eu precise cuidar da minha alimentação, que eu estou ganhando muito peso. Eu dou razão a isso? Ou quem paga as minhas contas sou eu, você não tem nada com isso? Então, quando nós não nos abrimos para essa percepção do que somos, fica impossível se modificar. Eu não posso modificar aquilo que eu não conheço. E por natureza, tudo o que eu desconheço, obrigatoriamente, me causa medo. Se eu não conheço a mim mesmo, eu temo quem sou. E algumas pessoas verbalizam isso com clareza. Quando falam, nossa, eu na situação dele, eu não sei nem o que eu faria. Porque teme a si mesmo. Eu sei o que eu faria. Eu penso saber o que eu faria. E é por isso que alguns indivíduos acabam com a própria vida numa briga de trânsito. Acabam com o próprio casamento numa sedução banal. Porque ficam se colocando que no lugar do outro fariam a diferente. Julgando que a pessoa foi fraca, porque não se conhecem. Temem a si mesmas e por temerem, não se colocam em situações novas. Se fecham num ambiente que é uma zona de conforto, não experimentam nada novo, não testam nada novo, desde o sabor da pizza que come, até as literaturas que vai adquirir, ficam fechadas naquele mesmo conceito, mas não percebem que toda evolução precisa de morte. Tem que haver morte para que exista vida. É a morte dessa maçã que alimentou o ser humano que agora está vivo. E da mesma forma que se essa maçã ficar ali infinitamente, ela vai começar a apetrejar, ela vai começar a apodrecer, O indivíduo que não se atualiza nos seus conceitos também começa a ficar para trás, também começa a diminuir a sua potência. E quando nós nos deparamos com pessoas que pararam no tempo, é até doloroso escutá-las. Conceitos homofóbicos, racistas, preconceituosos, que são falados às vezes nos almoços de domingo, pelas matriarcas, pelos patriarcas da família, que demonstram que aquele indivíduo faz tempo que está com os mesmos conceitos. Quando se olha no espelho, se enxerga uma maçã muito bonita, mas na realidade já faz tempo que ele não é assim. Então, para começar, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. O que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? O que pensaria você se visse alguém fazendo o que você faz no seu casamento, com o seu corpo, com o seu pulmão? Existe uma propaganda que passou na televisão, que foi passada como uma propaganda de humor, mas que ela traz muito conceito. O indivíduo está com a família dele, comendo batata frita, comendo esses fast food da vida, e o cachorro pede as coisas e ele não dá. Eu vou dar batata frita para o cachorro? Vai fazer mal para ele. Mas por que você dá batata frita para si mesmo? Por que aquilo que o seu filho não pode comer, que vai estragar a saúde dele, você come a prato cheio? Por que o outro não pode fazer e você pode? Por que a saúde do seu filho é mais importante do que a sua? Por que a saúde do seu cachorro é mais importante do que a sua? Por que não se preocupar? E o que você tem feito com a sua esposa? Se ela estivesse fazendo o contrário, tudo bem? Porque algumas pessoas procuram ajuda psicológica, eu estou com um problema no casamento, eu estou com alguma dificuldade, e não consigo me situar, mas qual que é a sua dificuldade? Ah, eu faço umas coisas, mas não é nada demais. Minha esposa é ciumenta, mas eu só converso com algumas mulheres, eu não tenho nada de concreto. E se ela estivesse só conversando com alguns homens, tudo bem? Imagina, se ela fizer isso, eu mato ela. E nós fazemos isso o tempo todo, em vários aspectos da vida. Reclamando do indivíduo que sentou no lugar que eu queria, que estacionou na vaga que eu queria, quem trabalha muito tempo na mesma empresa, começa a perceber isso, mas embaixo dessa árvore aqui é a minha vaga. Esse cara foi contratado agora e está estacionando na minha vaga. É sua, é dele. E eu começo a ter uma raiva do outro indivíduo, e começo a perceber que aquilo que eu estou fazendo é ruim para mim. Se entupindo de doce, se entupindo de nicotina, de drogas, de ódio, de vaidade, e no outro com o cérebro. Então fica esse questionamento, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Que pensaria eu se visse alguém julgando os outros como eu julgo? Quem é esse cara para fazer isso? Quem são essas pessoas corruptas? Para os indivíduos procrastinadores, quem são essas pessoas que cuidam mal dos filhos? E o indivíduo que chega em casa, dizendo, é, o vizinho cuida mal do filho dele, vê o filho dele brincando sozinho ali, e pelo menos o meu brinca sozinho com um tablet no quarto, né? Mas ambos não têm pai. Um é criado pela tecnologia, e o outro é criado pela falta dela. Mas nenhum dos dois é criado pelo pai. Então eu começo a ter uma referência, de que eu não sou capaz de enxergar aquilo que não faz parte do meu psicológico, do meu cognitivo, da minha estrutura. E para que isso fique mais claro, nós vamos trazer o conceito de projeção, de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Projeção é um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo são atribuídos a outra pessoa. A chave para isso é mecanismo de defesa. Só se defende quem se sente atacado. Então, sentir-se atacado já denota uma fragilidade no ego. Quando o indivíduo tem um ego fortalecido, ele não teme o ataque. Jesus não temia ser atacado. Ele era atacado o tempo todo, de formas subversivas, para que ele entrasse em contradição contra o Estado, contra a própria doutrina que ele pregava. E em nenhum momento ele se sentia atacado. Ele devolvia a lança para o indivíduo que o estava atacando, e mostrava que o indivíduo estava atacando a si mesmo. Mas essa situação de enxergar no outro, é porque necessitamos uns dos outros. Nosso egoísmo nos faz esquecer disso. Eu não preciso de ninguém para viver, eu sou autossuficiente. Agora, né? Depois que te deram de mamar, depois que limparam as suas fraldas, depois que te levaram no médico, você é o bonzão. Por que você não é o bonzão lá que cortou o próprio cordão umbilical? Porque nós precisamos dos outros. E temos dificuldade de reconhecer isso. Só que nesse processo de precisarmos uns dos outros, deveríamos explicar esse mecanismo de projeção, enxergando que servimos como espelhos. Só que o nosso ego nos faz enxergar que não. Vai num asilo, e converse com as pessoas que estão lá, sem dó, sem piedade, sem se sentir o herói. Escuta o que eles tinham a dizer. Ah, eu estou arrependido porque eu fumei demais, porque eu bebi demais, eu não dei valor na família, eu não dei valor nos amigos, eu era muito ranzinza, eu não gostava nem que mexessem aonde eu sentava na mesa. Mas aí o teu ego vai dizer o seguinte, é, mas é porque ele é bobo, né? Com você vai ser diferente. E não aprendemos com os erros dos outros. Não aprendemos. Nós não aprendemos nem com os nossos próprios erros, em escolhas que nós fazemos no campo da política. Não nesta eleição, mas ao longo da nossa vida toda. Nós temos indivíduos, que pessoas foram à rua para caçar, que agora estão eleitos senadores. Cadê esse esquecimento? Se fazemos isso com o outro, é porque fazemos isso conosco. Então eu enxergo que o meu namoro está com um problema. O problema sou eu que sou intransigente, que quero as coisas do meu jeito, que não aceito ser contrariado. Mas eu não posso enxergar isso em mim, porque seria uma autoagressão. Projeto na namorada. Troco de namorada. E já faz dez namoros, que eu termino pelo mesmo motivo. Porque eu dei azar de pegar dez mulheres iguais. E aí eu saio falando que mulher é tudo igual. Quando na verdade igual sou eu. Eu peguei dez mulheres diferentes. Projetei igualmente dez vezes a mim mesmo nelas. Não sofri alterações. Terminei os namoros pelo mesmo motivo. E saí dos empregos pelo mesmo motivo. E parei os regimes pelo mesmo motivo. E continuo fumando pelo mesmo motivo. E eu não consigo perceber que estou projetando. É meu aquilo que incomoda no outro. Quer enxergar isso de forma clara? Uma das coisas que os seres humanos mais relatam incômodo são pessoas que falam demais. Ah, você é convidado para ir num barzinho. Ou você é convidado para ir tomar um café. Vocês vão lá em quatro pessoas. Sempre tem uma que só ela fala. Sempre tem. Alguém que se destaca. Você vai querer puxar um assunto. É, então, hoje eu tive um problema no meu trabalho. E ela já responde. Ah, eu também. Você tem que ver. Porque é lá no meu trabalho. E aí ela vai falando dela. E todo assunto que aparece ela entende. De jardinagem à física quântica. Tudo aconteceu com ela para ela ter uma história. E aí o indivíduo pensa. Eu não suporto ela. Só ela fala. Me incomoda só ela falar. Porque quem queria só falar sou eu. Quando ela fala, eu não falo. E me incomoda que eu não possa falar. Porque se eu gostasse de ouvir, Ia ser um prazer que ela falasse. Nossa, eu gosto de sair com ela. Porque eu não preciso falar nada. Eu sento lá, tomo meu café e só escuto. E aprendo. Mas não. Eu estou cheio de histórias maravilhosas para contar. E você vem com as suas que eu não quero saber. Aí eu paro de andar com aquela pessoa. E vou começando a formar grupos onde as pessoas gostem de ouvir. E depois de um tempo, eu estou sozinho. Porque todo mundo parou de ajudar comigo porque eu falo demais. E aí eu penso. Mas também as pessoas eram fracas. Não tinha opinião. Só eu falava. Ninguém me contradizia. Estou melhor sem eles. Isso é projeção. Isso é o me vejo no que vejo. Quando alguma coisa está te incomodando muito, essa coisa é tua. Você te incomoda que o seu marido beba muito? Que a sua esposa fume muito? Mas eu não fumo cigarro. Como é que eu posso estar projetando a vontade de fumar? Mas qual é a sua dependência? Ele está lá fumando cigarro escondido embaixo da laje. E você está com a caixa de bis na gaveta. Porque não consegue ficar sem o teu chocolate. Já pediram para falar. Não liga tanto para os nossos filhos. Você está deixando eles dependentes. E você fica ligando escondido. Mas não fala para o teu pai que eu liguei não. Mandei um dinheiro para você. Essa é a sua droga. Vocês são iguais. E quando alguém te pede. Faça diferente. Você está cometendo um erro. Do mesmo jeito que o usuário de droga fala. Eu paro a hora que eu quiser. A mãe superprotetora. Não, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu só faço isso agora. É uma fase. E nessa fase você já tem neto. E ainda cuida do seu filho como se ele fosse um bebê. Seu filho já tem cabelo branco. E você ainda superprotege ele. Porque o mundo pode machucá-lo. Porque não tem condições ainda de enxergar que aquilo que te incomoda no outro é seu. É algo que você precisa resolver. E como eu sempre trago este conceito. Os incomodados que se mudem. Porque se me incomoda algo em você. Eu preciso mudar isso aqui dentro. Não mudar você. Porque se eu me incomodo com pessoas arrogantes. E eu mudar para a China. Eu vou me incomodar com chineses arrogantes. Quando eu não me incomodo mais com a arrogância porque eu a resolvi em mim. Nenhum lugar me incomoda. E eu sou feliz em São João de Iracema ou em Las Vegas. Porque não faz diferença. Eu estou em paz com o meu interior. Mas nós temos essa capacidade de projetar. Que absurdo o que estão fazendo. Estão deixando esse pessoal da Síria entrar na Europa. Vão acabar com a Europa. Estão deixando os cubanos entrarem aqui. E vai ver a fila de gente pegando visto para entrar nos Estados Unidos aqui na Embaixada. Por que que é diferente de nós? Quantas pessoas não iriam para lá se pudessem? Por que que essas pessoas têm que ser vistas de forma diferente? O que que no fundo está falando? Como assim um cara que nasce na Síria está indo morar na França e eu não consigo nem ir lá passar férias? Tem que ser refugiado para entrar lá? Eu quero ir lá para a França. Eu quero estar lá dentro. Mas ninguém quer estar na Síria. Porque nós nos desconectamos com o aspecto do sofrimento e associamos apenas com o aspecto do prazer. Esquecendo que a pessoa que comete uma insanidade sofre com isso também. O marido que trai a esposa sofre com isso também. Porque ele pesou a consciência. A esposa está lá achando que tudo bem. Quando ela olha no olho dele e fala, eu te amo, você é muito bom para mim. Na alma dele, no espírito, aquilo é como uma facada. Porque ele não consegue mais responder à altura. Por mais que o ego dele tente dissimular, na essência espiritual, isso será cobrado. Ao estudar mitologia, Jung, que é o criador da psicologia analítica, ficou bastante tempo trabalhando com Freud. Em dado momento, dissociou dele e foi caminhar por outros aspectos. Jung entendeu que o mito é uma projeção do inconsciente coletivo. E refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão psicológica. Ou seja, nós podemos associar isso com o conceito de Sócrates, de que existe um mundo ideal e um mundo real. E que tudo que existe aqui na Terra é cópia de um mundo superior, que seria o espiritual. Então, você lê o nosso lar, você vê que lá eles têm o aeróbus, que é bem melhor do que o monotrilho que estão construindo lá em São Paulo. Mas tudo que tem aqui, então, é uma cópia imperfeita, inferior ao que existe no mundo espiritual. Quando Jung faz essa associação, ele pensa no seguinte. Existe um inconsciente que nós compartilhamos, que é esse inconsciente coletivo, que todos nós concordamos em algum ponto. O que se espera de uma mãe? O que se espera de um pai? O que se espera de um governo? Nós vamos compartilhando isso aí. O que é considerado absurdo e o que não é? O que é o que faz o indivíduo ser linchado? Opa, pedofilia pode linchar. Pode linchar esse indivíduo. Jogar o meu filho na lata do lixo, negligenciar meu filho, dar surra nele todo dia com cinta, não tem problema. Mas aquele cara estuprou uma criança, ele merece ser linchado. Porque projetamos o coletivo. Uma regra que é colocada para nós, mas ninguém disse. Nós simplesmente concordamos. Quando há essa projeção, nós temos que entender que tudo aquilo que é criado na mitologia, partiu do homem. Então, quando eles dividem, por exemplo, que existe o deus do raio, que existe o deus dos mares, é a impotência do homem com relação a isso. O homem ia navegar e a embarcação virava. E ele não tinha poder nenhum sobre o oceano. Então, ele tinha que acreditar que alguém detinha esse poder e que se ele agradasse esse indivíduo, ele passaria a ter o poder sobre o oceano. Então, agrade a Netuno, agrade a Poseidon e nós não teremos problemas no oceano. Agrade a Ares e nós venceremos a guerra. E o que acontecia? Se o indivíduo agradasse a Ares, que é o deus da guerra, e perdesse a guerra, ele não ia pensar que o deus não existe. Ele ia pensar que ele não agradou o suficiente. Porque é um outro mecanismo de defesa, que é a negação. Então, ele começou a trazer que se nós criamos esses mitos, eles representam coisas que nós esperamos dentro de nós. Quando nós olhamos para o céu e pensamos, nossa, mas hoje não pode chover, porque eu tenho que ir a pé para o compromisso. Sou eu querendo ser Zeus. Sou eu querendo ter o poder sobre o tempo. Nossa, eu queria que aquela pessoa se apaixonasse por mim. Sou eu de Afrodite. São os nossos conceitos mitológicos, criados pelas nossas impotências, transformados em divindades, que podem ser subornadas, seduzidas, para fazer a nossa vontade. O que nos tornaria, por um pouquinho, deuses. E isso seria uma projeção do inconsciente coletivo. O que significa? Que por melhor que eu seja, eu morro de medo quando cai uma tempestade de raio. Minha casa pode sair voando num tornado. Um terremoto pode acabar com a minha fortuna. Meu gado pode morrer numa nevasca. Nós não temos poder sobre isso. E da mesma forma, eu não tenho poder. Será que minha mulher me ama porque eu tenho dinheiro? E se eu perder o dinheiro, ela me deixa? E se eu ficar careca? E se eu ficar obeso? E se eu sofrer um acidente e ficar numa cadeira de rodas? Quem fica ao meu lado? Isso permeia o nosso medo. E aquele indivíduo que é o topo, o CEO de uma empresa, está morrendo de medo de perder o emprego. E o catador de papelão está morrendo de medo de que alguém pegue o papelão antes dele. Isso é do ser humano. Está incutido em todos nós. E quando nós começamos a projetar isso nos outros, aí nós transformamos os outros em deuses. Só que malignos. Como se fossem demônios. Então aquele indivíduo que fala demais, pode ser um ótimo pai, pode ser um ótimo trabalhador, pode fazer trabalho assistencial com pessoas, mas a única coisa que eu enxergo nele é que ele fala demais. Então ele não serve. Ele fala demais. Mas ele é um cara bom, mas fala demais. E aí fica naquele subterfúgio. Olha, não é querendo falar não. Ele é uma ótima pessoa, super trabalhador, mas nada disso serve. Isso aqui é para isentar a pessoa da culpa da maledicência. Mas no fundo é uma projeção. É a única coisa que nós somos capazes de enxergar no outro. No livro Jesus e o Evangelho, A Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles, no capítulo 12, Julgamentos, traz o seguinte. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção de sombra que nele jaz. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, portanto, você não é um juiz, você não é um desembargador, você não é legalmente credenciado para fazer julgamentos. E aqui ela não está falando eventualmente, ela está falando toda vez. Toda vez. Toda vez que você olha para o seu filho adolescente e acha que ele é um bandido, um maloqueiro, alguém que não quer nada com nada, é um julgamento seu e uma projeção de sombra. Isso é comum. Comum. Eu tenho conhecimento de pessoas que dividiram a adolescência comigo e que eu via caídas em porta de bar, totalmente alcoolizadas, escondidas na sombra, acendendo a maconha ou saindo do banheiro toda hora, cutucando o nariz porque cheiraram cocaína. Aí se converteram para alguma religião. E aí ficam nas redes sociais. Essa juventude de hoje está perdida. Cadê os pais dessas crianças? Cadê o combate às drogas? Só quero um indivíduo que há 10 anos... Não, não, eu estou com a droga no bolso. Tomara que a polícia não pegue o carregamento. Porque isso vai tirar o meu vício. Quando o filho dele aparece repetindo o que ele foi, ele espanca o garoto. Eu vou te internar. Você não pode usar droga. Agora, por quê? O que ele está enxergando naquele garoto? O filho dele, que está na adolescência, que é uma fase difícil, pode estar sofrendo bullying na escola, pode estar rejeitado pela garota que ama, pode não ser escolhido para jogar bola por ninguém, e de repente achou um grupo que aceita ele acendendo um baseado, ou ele enxerga meu filho está usando droga, como eu vou explicar isso para os outros? Como eu vou explicar isso para mim mesmo? Meu filho não pode fazer o que eu sou. Meu filho não pode ser o que eu sou. Então, eu bato nele. Eu interno ele. Eu condeno ele, porque precipita um julgamento, por tentar ser quem eu sou, já que eu não posso me condenar. Como seria isso na prática, se o indivíduo fosse justo? Bom, meu filho está usando maconha, então eu vou interná-lo numa clínica e ele vai ficar quatro meses internado contra a vontade. Eu usei maconha, então eu vou me internar também. Isso seria justo. Ah, mas faz dez anos que eu não uso. Mas você tem que pagar pelos crimes que você cometeu, não é assim? Você fez escondido. Não há redenção. Porque a hora que nós assistimos na televisão o indivíduo que fala cometeu um crime há dez anos e não foi punido, você não quer justiça? Não existe um movimento aqui na cidade para que exista justiça por um assassinato que ocorreu aqui? Mas e os crimes que você cometeu? Por que você não vai lá denunciar a si mesmo? Por que você não vai na polícia agora e fala, ó, eu andava 200 por hora alcoolizado na rodovia? Porque você sobreviveu. Porque não foi pego. E agora os indivíduos que fazem isso, você quer pegar. Porque a sua consciência traz culpa. E essa é a projeção. Você se sente culpado por não ter sido pego. E como não pode responder a pena por si mesmo, exige que os outros respondam. E projeta nesse indivíduo toda a sua sombra. Então quando eu chego por uma pessoa e falo tem que acabar com esses usuários de droga, na minha cabeça, eu estou fazendo vocês todos acreditarem que eu não uso droga nenhuma. É a minha projeção de sombra. Portanto, a sombra que existiria dentro de mim passa a existir no outro. e pro outro eu penso estar apenas projetando luz. Mas é um processo de entrar na consciência e entender, primeiramente, o que é sombra. A sombra é composta basicamente por sentimentos, pensamentos, desejos vividos e emoções, chamados de conteúdos internos. A sombra desses senhores aqui, dessa senhora e desse senhor, representa o que eles gostariam de ser ou o que eles foram. Sombra não é ruim. Nada no universo é ruim. Tudo é relativo. A agressividade em dose exata é perfeita para o seu crescimento. A ansiedade em dose exata te trouxe onde você está hoje. Tudo em excesso é que faz mal. Só que esse medo que nós temos da sombra, porque a sombra foi criada como algo demoníaco para nós, nos faz não querer acessá-la. Tem pessoas sentadas aí assistindo a essa palestra que seriam ótimos palestrantes. Mas tem medo. Tem vergonha. Não querem ser julgados. E a potência fica na sombra. Então o que está na sua sombra não é só coisa ruim. Muitos talentos teus estão na tua sombra. Tua habilidade de tocar um violão porque você nunca comprou um. Tua habilidade de fazer um esporte porque você nunca quis passar pelo estágio do aprendizado. E você não conseguiu se desenvolver. Então na sombra tem tudo aquilo. Sentimentos, pensamentos, desejos não vividos e emoções. Eu jogo lá. Porque ali ninguém vê. E eu começo a entender que eu estou projetando sombra quando eu sinto que eu estou numa cegueira. Quando você chega num momento da sua vida que você pensa assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. É porque você está na sua sombra. É na sombra que você não enxerga. E a nossa dependência da visão daquilo que somos capazes de ver acaba se tornando uma ferramenta contrária. Porque se você procurar uma pessoa que é deficiente visual de nascença ela vai te dizer que ela enxerga o mundo muito melhor do que você. Ela é capaz de enxergar a energia das pessoas. Ela define as coisas diferentes. Esse indivíduo parece bom. Esse indivíduo parece bonito. Vai estar às vezes casada com uma pessoa que todo mundo acha feia mas que ela enxergou beleza. Então quando estamos na sombra a nossa visão não funciona. E a visão é tudo aquilo que estamos acostumados a enxergar. Poxa, então eu como psicólogo posso ficar depressivo? Posso. Posso até chegar ao suicídio. O indivíduo como delegado pode cometer crime? Pode. Até os hediondos. Porque isso é sombra. São coisas que você não está enxergando. E aí começa a ficar difícil porque você tem que ir pelo tato. E o tato implica encostar no outro. Tem alguma coisa errada no meu casamento. Encostar no outro é chamar a minha esposa para conversar. Mas ao invés disso eu espero ela sair e fuço no celular dela. Porque se eu estou na sombra eu só ajo pela sombra. Eu não vou trazer pela luz o comportamento. E aí eu descubro alguma coisa que está mal resolvida. E aí eu posso agir pela luz. Olha, eu achei uma coisa aqui no teu celular. É errado mexer no seu celular, mas eu achei. E tentar resolver aquilo. Ou eu vou pela sombra. Vamos para um motel hoje. Aí o indivíduo comete o homicídio. Sempre agindo na sombra. Tentando pegar as coisas pela sombra. Porque não tem essa coragem de conversar. Porque para eu descobrir que a minha esposa está me traindo eu tenho que contatar que eu também não tenho sido um bom marido. E conversar com ela implica que ela vai me falar sim, eu estou te traindo porque você passa por mim e não me elogia. Quando eu ponho uma roupa que eu me sinto bonita você fala você está se arrumando para quem? Aí eu vou descobrir quem eu sou de verdade. E eu não quero. Eu não quero. Eu quero acreditar que o outro não enxerga o meu potencial. E que é uma honra para o outro estar comigo. E que é um favor que eu faço de estar ali. É sempre o meu patrão que vai perder se eu for demitido. A minha namorada que vai perder se terminar comigo. Os meus amigos que vão perder se pararem de sair comigo. Porque eu não vou ter condições de acessar isso aí. E o que ficar preso? Quantas pessoas não estão aí de repente num casamento? Sentadas lá? Assistindo televisão ou mesmo canal? Mas a sombra delas? Nossa, que vontade de sair. Eu não estou falando disso aí para o adultério. Que vontade de ir num teatro. Que vontade de descer num tobogã. Qualquer coisa. Mas fica presa nesses aspectos. E por incrível que pareça, uma pessoa que eu atendia me procurou pedindo ajuda por ser de alta sociedade estava sofrendo porque ia ter que viajar para Los Angeles. Eu não quero ir. Eu quero ir para uma praia que tem aqui perto que tem uns chalézinhos baratos que é uma delícia que eu ia lá quando eu era na infância. Mas o meu marido é médico e ele fica querendo ir para lá. Eu não posso falar que eu quero ir para o chalézinho porque ele tem vergonha. E essa mulher está fazendo uma viagem que muita gente sonha sofrendo do check-in até a volta. lá dentro lá dentro é um ser humano passeando por Los Angeles sonhando com a casinha com o chalézinho lá na praia de valor inferior. Isso se aplica em muitas coisas na vida. Em muitas coisas da forma como você está educando o seu filho. Não, eu tenho que educar meu filho direito. Eu tenho que mostrar para ele os valores. E lá no fundo o que você queria é agarrar ele abraçar ele beijar ele sujar a casa toda de barro para brincar com ele mas não pode porque eu não posso sujar a parede. Isso é sombra. E aí nós vamos projetando. Então quando a criança suja a parede eu fico com raiva porque eu não posso. Lá no meu emprego eu tenho que ir engomado eu tenho que ir com o sapato engraxado e você fica sujando a parede eu vou bater em você porque eu queria estar sujando a parede na vida. Eu queria poder brincar igual você está brincando. E aí fica aquelas repetições é, mas na minha idade meu pai fazia a mesma coisa. Meu pai, ele olhava para mim e eu já sabia o que ia fazer. E se doeu tanto por que repetir? Por que não deixar o teu filho ter a infância que você queria ter? E mais ainda por que não tê-la com ele? Mas o que vão pensar de mim? Sair com o meu filho de quatro anos de idade vestido de panda pelo shopping. Então põe uma roupinha certinha nele porque o que vão pensar? E aí quando uma mãe permite que isso aconteça e sai com a menina vestida de fada fica todo mundo olhando é, mas é festa fantasia? Aqueles que não podem vestir como queriam. Aquele cara que queria estar de bermuda mas tem que estar de terno. Isso pode parecer pequeno mas é um sofrimento mas é um sofrimento para o indivíduo quando ele não permite que a sombra dele exista. E pensando na projeção dessa sombra que é o que foi trazido por Joana nós vamos trazer o seguinte a projeção de sombra tem dois viés o que irrita e incomoda e o que encanta e apaixona. O que irrita é o que está mal resolvido e o que encanta é o que falta. Isso é a projeção de sombra. Quando você olha para o indivíduo e algo nele te irrita isso em você está mal resolvido. E quando você admira isso em você é o que te falta. Isso explica por exemplo porque um grande número de alunas se apaixonam por professores. Porque a pessoa vai lá aluna e aluno vai fazer um curso de psicologia quando ela entra para fazer um curso de psicologia o que ela quer é ser psicóloga. Isso é fato. Quando o indivíduo entra e já é psicólogo e é bom isso gera nela uma projeção de sombra. Ele tem o que eu queria ter. Talvez se eu me aproximar dele eu também passe a ter isso. E isso é manifesto nos seguintes pontos ou medicina bom se eu casar com o professor que já é médico eu já vou ter um consultório montado eu já vou ter cliente o que ela está querendo viver viver aquilo que lhe falta através do outro que já conquistou. E aí esses processos de se apaixonar por questões de fetiche o indivíduo que gostaria de ter um corpo bonito mas não consegue ele tem preguiça ele não consegue ir para uma academia mas ele tem dinheiro aí ele namora uma mulher montada na academia. porque as pessoas não vão me achar atraente como eu gostaria mas vão achar isso na minha esposa então de certa forma eu passo a ser atraente também. Isso é uma projeção de sombra. Aquilo que nos falta então começa a ser sedutor no outro. Por isso que você olha para o carro do seu vizinho e talvez deseje ele. E você começa a pensar na vida que o seu vizinho leva e aí a sua sombra se manifesta. É, mas então deve estar roubando deve estar traficando deve ter uns esquemas ontem mesmo estava com um carro popular agora está com um carro melhor como é que ele está fazendo isso e eu não consigo? Como é que ele pode ter isso e eu não posso? E quando aquilo é mal resolvido implica o mal resolvido em mim aí me irrita. O tom de voz da pessoa me irrita o jeito que ela cria os filhos me irrita o jeito que a pessoa trabalha ao seu lado te irrita. e em alguns pontos o jeito que a pessoa bate a colher na panela te irrita te incomoda o indivíduo fazendo aquilo num espaço que não deveria. E nesse processo de não conseguir sintonizar com isso de entender que é uma projeção de sombra eu fico trocando as telas que são os outros que são os empregos mas a essência que é o filme que está sendo projetado continua o mesmo e em dado momento eu começo a me desconectar até com os padrões maiores de existência pô Deus dez namoradas e nenhuma funciona que karma que sofrimento um monte de emprego e eu não ganho dinheiro um monte de oportunidade e nada dá certo não é o universo que está conspirando o indivíduo chega ao ponto de projetar uma sombra em Deus talvez Deus não esteja me vendo ou seja eu estou no escuro quando Deus é pura luz quando Deus é interiorizado o indivíduo que não tem a sombra conflitos mal resolvidos é o indivíduo que é clarificado com relação a isso então imagine a lua com o seu lado escuro e o seu lado claro no lado claro você vê as crateras você vê tudo aquilo e acha até bonito são crateras são crateras se eu tiver uma cratera no meu rosto vai ser feio mas na lua é bonito agora no lado escuro não dá pra saber o que tem e nós trazemos esses dois aspectos só que o medo de que o outro vai me achar feio faz eu ficar andando de lado na existência só vê o que é bonito só vê o que é bonito acessa qualquer rede social vê se tem alguém tirando foto logo que acorda vê se tem alguém tirando foto mastigando a comida tira do prato mas mastigando a comida não tudo aquilo que é considerado feio tudo aquilo que é considerado rejeitado por mim e pelo outro eu jogo na minha sombra e você não vê isso no facebook você não vê isso no instagram você não vê isso nos diálogos é todo mundo contando vitória a não ser que você vá por uma fila de hospital aí é uma competição de doença mas ainda assim é uma projeção do que a pessoa tem de melhor eu estou com reumatismo nossa eu estou com reumatismo e hipertensão minha sogra teve paralisia nos rins o que o indivíduo está fazendo com isso? trazendo o sofrimento para torná-lo vitorioso quando eu não enxergo isso aqui ela começa a me dominar porque eu não posso mais ir para os lugares senão vão ver eu paro de ir para os lugares porque eu não quero ser descoberto quando eu clarifico isso e a única forma de fazê-lo inicialmente é pela luz do outro então eu me aproximo da Cleide por exemplo ela chega a mim e fala Vitor você anda muito chato ultimamente isso é a Cleide colocando luz em algo que eu não estava enxergando aí eu passo a enxergar aí eu vou procurar alguém que resolve chatice terapia mediotolístico acupunturista meditação hidroterapia alguma coisa resolva chatice aí ela não é mais sombra eu a modifiquei quando eu não permito que ela faça esse processo eu jogo ela na sombra e aí chego para uma outra pessoa o doutor Luiz Carlos imagina que a Cleide veio falar que eu sou chato quem ela pensa que é? e aí eu o obrigo a jogar luz em mim ou compactuar com a minha sombra porque eu não quero prejudicá-la quando então eu permito que as pessoas vão me mostrando o que eu sou eu desenvolvo luz própria porque eu passo a ser lúcido do que sou e onde a luz não atreva pode ser o quarto mais escuro se eu entrar nele com um lampião eu não vou ver a escuridão só fica na sombra quem não tem luz própria quem precisa da projeção do outro a lua é muito bonita mas só projeta a luz do sol não tem luz própria e o sol por si só que é uma estrela um astro que tem luz própria não dá para olhar direto senão você cega é a mesma coisa que Cristo se Cristo mostrasse quem ele é nos humilharia tanto que não daríamos conta nem de imaginá-lo como alguém a seguir então ele teve que se mostrar muito abaixo do que ele era muito abaixo da luz dele da mesma forma Chico da mesma forma todos esses outros que olhavam para o indivíduo sabia porque ele estava sofrendo e só devolvia algum comentário faça uma oração vai lá na sua casa porque ele não podia contar para o indivíduo que tem um monte de obsessor no quarto dele ia cegá-lo ia feri-lo quando eu tenho a necessidade de projetar a sombra porque as coisas estão mal resolvidas em mim a única coisa que eu possa assumir disso é que me falta luz própria e eu não consigo luz própria se eu não clarificar aquilo que existe em mim e eu não clarifico aquilo que existe em mim se eu não der ouvidos a quem me ama se eu ignorar o que os outros falam eu vou ficar num isolamento e esse isolamento pode ser lá na praia de Balneário de Camboriú mas espiritualmente falando é como se você estivesse numa caverna escura imerso na própria sombra projetando isso em todo mundo e a felicidade do outro te incomoda tudo no outro te incomoda no Evangelho segundo o Espiritismo ainda no capítulo 10 temos o seguinte a única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo é o que resulta evidentemente das palavras de Jesus porque o exemplo é luz o que eu falo é projeção mas o indivíduo o indivíduo que fala como as coisas devem acontecer ele pode ficar a vida inteira falando isso só que o indivíduo que tenta fingir isso ele não aguenta um mês um mês quantas pessoas entram em trabalho voluntário quantas pessoas entram em academia quantas pessoas entram em cursos de idioma quantas pessoas entram em nutricionista e um mês depois de existir falam que vão fazer diferente com os filhos com os patrões e um mês depois continuam fazendo daquela mesma forma porque é o exemplo que conduz aí segundo Kardec nós temos uma autoridade legítima mas o que eu estou fazendo? quem eu estou sendo nesse processo? eu sou um professor? eu sou um educador? eu sou um pai? eu fico falando pro meu filho desliga a televisão e vai estudar mas eu nunca estudo? só leio revista? não tem um livro dentro da minha casa? você tem que frequentar o centro mas sempre que cai uma chuva eu não venho porque está chovendo? o que eu estou fazendo para a sociedade? vindo aqui falar um monte de coisa para as pessoas mas não resolvendo isso dentro de mim? servindo sopa para um morador de rua mas não servindo o meu próprio filho em casa? se vira aí pega aí toa esse dinheiro aqui vai comer fora comendo em horários separados isso tudo é projeção de sombra isso tudo é incapacidade que o indivíduo tem de se conectar com o que ele está fazendo realmente de assumir para si a verdadeira autoridade que é a do exemplo não adianta e é por isso que ninguém vai dar preferência para um psicólogo desequilibrado ninguém vai dar preferência para um nutricionista obeso não tem como nós já temos isso arraigado em nosso inconsciente então como é que eu posso dizer para alguém que teoricamente está abaixo de mim como ela deve se comportar como é que eu posso fazer isso se eu mesmo estaciono em qualquer vaga se eu mesmo chego depois e quero sentar na frente como nós vimos hoje no estudo como é que eu quero exigir esse respeito de algum ser humano se eu chego atrasado nos meus compromissos e aí eu começo a reclamar das pessoas que chegam também pode perceber quem reclama do atraso do outro normalmente é aquele que quando você vai buscá-lo se atrasa cinco minutinhos e sempre tem uma desculpa ah, o telefone tocou aconteceu tal coisa quem é pontual dificilmente reclama dos atrasos porque está acostumado com o atraso dos outros então onde fica esse comprometimento em que ponto da sua vida você tem autoridade para servir de exemplo para alguém que seja diferente da forma que você tem se comportado qual é o exemplo que você tem dado qual é a sombra que você está projetando e para ajudar nessa compreensão e já indo para o encerramento eu trouxe essa imagem essa imagem é o me vejo no que vejo com clareza é um indivíduo que está aí com o seu terno com a sua gravata enxergando um mendigo só que esse mendigo segura um espelho e aí o indivíduo pensa o que essa imagem representa para mim? quanto eu daria de dinheiro sabendo que eu sou o mendigo? essa é a visão primária bom, eu ia dar 5 reais para ele mas agora que eu me vi lá eu vou dar 10? não onde eu sou o mendigo? será que eu não estou mendigando o amor da minha esposa? será que eu não estou mendigando o amor de Deus? faça comigo diferente pai me dá uma oportunidade eu preciso de um emprego me dá mais dinheiro me dá mais saúde por quê? porque eu mereço e entra a lei a lei de causa e efeito essa doença que você está carregando você também merece essa pobreza que você está vivendo você também merece não é esmola não é punição não é injustiça não tem alguém que olhou e falou opa, esqueci do Vitor era para ter mandado um dinheiro para ele mas chegou atrasado isso é humano espiritualmente você tem exatamente o que você merece não precisa fazer carnaval para que te observem é, talvez Deus não esteja me olhando se eu fizer umas palestras, servir sopa Deus vai me olhar não vai ele nunca parou é se conectar quando você olha nas pessoas essa visão que eu falei do início eu incomodo que o indivíduo fuma muito mas o que eu faço muito como muito durmo muito reclamo muito olha esse cara pobre aí está pobre aí porque não viu as oportunidades quem quer trabalhar faz qualquer coisa onde é que eu também não consigo colocar meus potenciais que eu fico reclamando que eu não consigo fazer isso e aquilo eu queria tocar violão mas eu não tenho dinheiro para comprar violão e aí você vai na favela tem criança tocando violão com lata de tinta reciclada onde está a projeção da sua sombra toda vez então toda vez que você olhar para uma pessoa enxergar nela alguma coisa que te incomoda lembra dessa imagem e dá para aquela pessoa exatamente o que você sente que está precisando e ao sair dali dê isso para si mesmo também dê um pouco de amor para você se te incomoda que o seu filho é muito carente dê amor para a sua criança interior porque não deveria te incomodar se te inveja que a sua esposa seja bem sucedida se te admira se você começa a se sentir apaixonado por aquilo se apaixone por você também perceba que aquela mulher maravilhosa escolheu casar com você para de fuçar no facebook dela no celular dela ninguém casa por obrigação hoje em dia é muito difícil casou com você já está lá como nós vimos no estudo já foi chamado para o baile já foi chamado para a boda mas o indivíduo precisa o tempo todo será que ela me ama? será que ela me ama? envolveu família trouxe as coisas dela para a sua casa o que mais você precisa? quando você olha para uma pessoa e acha que ela está te traindo quem é o perverso da história? quem é que não está se garantindo no próprio sentimento? se eu me garanto no sentimento e eu acredito que o meu amor por alguém é eterno eu acredito que o amor do outro possa ser eterno também só que quando o meu oscila aí eu sinto que o do outro oscila também e eu começo a observar nos meus comportamentos poxa, aquele dia a pessoa me procurou para ter uma conversa ou para ter uma relação antes de dormir e eu fugi porque eu tinha um contato com uma outra mulher e agora eu fui procurá-la e ela não quer deve estar com outro homem nunca é um problema fisiológico sou eu aqui que fica essa reflexão para todos nós onde eu estou sendo aquilo que me incomoda e onde eu estou depositando no outro que já tem algo que eu poderia conquistar mas eu não estou afim de passar pelo processo eu quero pronto e se eu quero pronto eu terei pronto mas nunca será do jeito que eu quero é sempre do jeito do outro se eu pedir para uma pessoa fazer um estrogonofe para mim não vai ser a mesma coisa que se eu tivesse feito e quando isso se aplica nos conceitos da vida essa estudante pode até conseguir ter um consultório montado porque se casou com um médico mas ela nunca vai saber quem são os clientes dela de verdade ela nunca vai saber o que é o sufoco de tratar alguém como se fosse a pessoa mais importante do mundo porque finalmente alguém quer consultar com você e eu falo isso como psicólogo que fiquei um ano com um paciente quando eu me formei um cliente cobrava nada dele mas eu ficava torcendo para que ele viesse porque se ele não viesse eu não teria nenhum então ele era muito bem tratado e o segundo foi bem tratado e o terceiro foi bem tratado se eu tivesse me formado com 20 pacientes me esperando talvez eu não teria valorizado nenhum deles e esse é o processo de começar a perceber onde eu estou o que é meu naquilo que me incomoda e o que eu posso dar para o outro e trazer para mim para que aquilo que me incomoda no outro desapareça aquilo que me causa admiração no outro passe a ser admiração em mim e eu alcance a plenitude de todos os dons que é o objetivo maior do desenvolvimento espiritual então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade pelo convite pelo espaço espero ter deixado uma reflexão positiva porque para mim foi muito e que nós possamos aí começar a olhar para as coisas diferente os outros não são empecilhos que te atrapalham a ser quem você é são espelhos que te ajudam a enxergar quem você é vai facilitar muito mais o seu trabalho quando a humildade de perceber isso estiver presente no seu consciente que assim seja